Capítulo 76 Lágrimas escorriam pela pele suja de sangue de Varian, conforme observávamos aquele ponto no mar em que Arryn tinha sumido. Abaixo adiante, nossas forças começavam a gritar vitória, com alegria. Na rocha, silêncio total. Olhei, por fim, para os terços partidos do caldeirão. Talvez eu tivesse feito aquilo. Ao libertar Arryn, tinha libertado o caldeirão. Ou talvez Arryn, com o poder liberado. Mesmo aquilo era grandioso demais para o caldeirão. Deveríamos ir, falei para Varian. Os demais estariam nos procurando. Eu precisava pegar meu pai, enterrá-lo, ajudar Cassian. Precisava ver quem mais estava entre os mortos, ou vivos. Vazia. Eu me sentia muito cansada e vazia. Conseguia ficar de pé. Dar um passo antes de sentir. A coisa no caldeirão. Ou a sua ausência. Era falta e substância. Ausência e presença. E estava vazando para o mundo. Ousei dar um passo em direção a ele. E o que vi naquelas ruínas do caldeirão era um vazio. Mas também não um vazio. Uma expansão. Não pertencia àquele lugar. Não pertencia a lugar algum. Havia mãos em meu rosto. Me virando. Me tocando. Está ferida? Está... O rosto de Rhys estava arrasado. Ensanguentado. As mãos ainda exibiam as garras nas pontas. Os caninos ainda alongados. Mal saída daquela forma bestial. Você... Você a libertou. Ele gaguejava. Tremia. Eu não tinha certeza de como Rhys sequer estava de pé. Não sabia por onde começar. Como explicar. Deixei que ele entrasse em minha mente. E a presença de Rhys foi suave. E, por mais que estivesse exausta, deixei que visse meu pai. Nesta e Cassian. O rei e Arryn. Tudo. Inclusive aquela coisa atrás de nós. Aquele buraco. Rhys me abraçou. Apenas por um momento. Temos um problema. Murmurou Varion. Apontando para trás de nós. Acompanhamos seu dedo. Para onde aquela fissura no mundo, dentro dos cascos do caldeirão, crescia? O caldeirão jamais poderia ser destruído. Tínhamos sido avisados. Porque nosso mundo estava preso a ele. Se o caldeirão fosse destruído, nós também o seríamos. O que eu fiz? Sussurrei. Salvaram nossos amigos. Apenas para condenar a todos. Feita. Feita e desfeita. Eu quebrara. Podia refazê-lo. Corri até o livro, abrindo as páginas. Mas o ouro estava entalhado com os símbolos que apenas um ser nesse mundo sabia ler. E ela se fora. Atirei a maldita coisa no vazio dentro do caldeirão. Ele sumiu e não apareceu de novo. Bem, essa é uma forma de tentar. Disse Rhys. Eu me virei a ouvir a piada. Mas o rosto de Rhys estava severo. Sombrio. Não sei o que fazer. Sussurrei. Rhys observou os pedaços. Aaron disse que você era um condutor. A sentir. Então, sejam de novo. O quê? Ele me olhou como se eu fosse a louca quando disse. Refaça o caldeirão. Foge de novo. Com que poder? O meu. Você está... Você está esgotado, Rhys. E eu também. Todos estamos. Tente. Como um agrado. Pisquei. E aquele toque de pânico se acalmou um pouco. Sim. Sim. Com ele. Com meu parceiro. Pensei no feitiço que Henry me mostrara. Se eu mudasse alguma coisinha... Era uma aposta. Mas podia funcionar. Melhor que nada. Concordei, bufei. Esse é o espírito da coisa. O humor dançava nos olhos de Rhys. Os mortos se espalhavam por vários quilômetros. Os gritos dos feridos e daqueles em luto começavam a aumentar, mas... Havíamos impedido Ibane. Impedido Rei. Talvez com aquilo... Com aquilo também tivéssemos software. Estendi a mão para Rhys. A mão. A mente. Seus escudos já estavam no lugar. Parei de sólidas que Rhys erguera durante a batalha. Acariciei um deles com a mão. Mas permaneceu de pé. Rhys sorriu para mim. Me beijou uma vez. Lembre-me de jamais irritar Nesta. O fato de que ele conseguia fazer piada. Não. Era uma forma de lidar com aquilo. Para nós dois. Porque a alternativa à risada... O rosto devastado de Varian nos observando silenciosamente... Aquela era a alternativa. E com essa coisa diante de nós. Essa última tarefa. Então, consegui gargalhar. E ainda estava sorrindo. Apenas um pouco. Quando, de novo, coloquei a mão nos pedaços quebrados do caldeirão. Era um buraco. Sem ar. Nenhuma vida podia existir ali. Nenhuma luz. Era... Era o que existia no início. Antes de todas as coisas explodirem dele. Não pertencia ali. Aquele lugar. Talvez um dia. Quando a Terra tivesse envelhecido e morrido. Quando as estrelas também tivessem sumido. Talvez, então, retornaríamos para esse lugar. Não hoje. Não agora. Eu era tanto forma quanto nada. E atrás de mim. O poder de Rhys era um fio. Um relâmpago interminável que se projetara de mim para aquele... lugar. Para ser moldado como quisesse. Feito e desfeito. De um canto distante da memória. Minha mente humana. Lembrei de um mural. Que vira na cor de primaveril. Guardado em uma biblioteca empoeirada. Não ousada. Contava a história de Prithian. Contava a história de um caldeirão. Desse caldeirão. E... Quando foi empunhado por mãos femininas. Toda a vida fluiu dele. Estendi a mão. Com o poder de Rhys ondulando por mim. Unidos. Juntos. Como um. Pergunta e resposta. Eu não estava com medo. Não com ele ali. Formei uma concha com as mãos. Como se os textos rachados do caldeirão pudessem caber ali. O universo inteiro na palma de minha mão. Comecei a recitar aquele último feitiço que Erin encontrara para nós. Recitar e pensar e sentir. Palavras de fôlego e sangue. O poder de Rhys fluía por mim. Para fora de mim. O caldeirão surgiu. Luz dançou pelas fissuras onde os textos quebrados se uniam. Ali. Ali eu precisaria forjar. Soldar. Conter. Coloquei a mão no lateral do caldeirão. Poder puro e violento cascateou para fora de mim. Eu me recostei nele. Sem medo daquele poder. Do macho que me segurava. Ele fluiu e fluiu. Uma represa de luz jompida. As achaduras chiaram e se mesclaram. Aquele vazio começou a serpentear de volta para dentro. Mas. Precisávamos de mais. Ele me deu. Rhys entregou tudo. Eu era uma portadora. Um receptáculo. Um elo. Amo você. Sussurrou Rhys para a minha mente. Eu apenas me recostei em meu parceiro. Me deliciando com o calor. Mesmo naquele não lugar. Poder estremeceu por Rhys. Envolveu o caldeirão. Recitei o feitiço diversas e diversas vezes. A primeira rachadura cicatrizou. Depois, a segunda. Sente Rhys estremecer atrás de mim. Ouvir o sussurro úmido de sua respiração. Tentei me virar. Amo você. Disse Rhys de novo. A terceira e última rachadura começou a cicatrizar. O poder começou a se extinguir. Mas continuou fluindo para fora. Eu joguei meu poder também. Faíscas e neve e luz e água. Juntos, lançamos tudo para dentro. Demos até a última gota. Até que aquele caldeirão estivesse inteiro. Até que a coisa que ele continha estivesse ali. Trancafiada. Até que eu consegui sentir o sol aquecendo meu rosto novamente. E vi aquele caldeirão repousando diante de mim. Sobre minha mão. Sotei os dedos à borda de ferro gelada. Olhei para baixo. Para as profundezas de Nankin. Nenhuma rachadura. Inteiro. Soltei um suspiro trêmulo. Tínhamos conseguido. Tínhamos conseguido. Eu me virei. Levei um momento para entender. O que veio. Rhys estava jogado no chão rochoso. As asas abertas atrás do corpo. Ele parecia estar dormindo. Mas quando o inspirei. Não estava ali. Aquela coisa que se erguia e descia com cada fôlego. Que ecoava cada batida do coração. O laço da parceria. Não estava ali. Tinha sumido. Porque o peito não se movia. E Rhys estava morto. Capítulo 77 Havia apenas silêncio em minha mente. Apenas silêncio quando comecei a gritar. Gritar e gritar e gritar. O vazio em meu peito. Em minha alma. Com a ausência daquele laço. Daquela vida. Eu sacudia. Gritava seu nome e sacudia. E meu corpo deixou de ser meu corpo. E se tornou apenas essa coisa. Que continha a mim. E essa falta dele. E eu não conseguia parar de gritar e gritar. Então. Mor apareceu. E Azriel. Cambaleando. Com o braço em volta de Cassian. Tão ensanguentado quanto. E de pé apenas por causa das ataduras azuis de trama de sifão por todo o corpo. Pelo corpo de ambos. Estavam dizendo coisas. Mas eu só conseguia ouvir aquele último. Amo você. Que não for uma declaração. Mas um adeus. E ele sabia. Sabia. Que não lhe restava mais nada. E que impedir aquilo tomaria tudo. Gostaria tudo a ele. Rhys manteve os escudos erguidos para que eu não visse. Porque não teria dito sim. Teria preferido que o mundo acabasse a isso. Essa coisa. Que Rhys fizera. E esse vazio. Onde ele estava. Onde nós estávamos. Alguém tentava me puxar. Para longe de Rhys. E se eu tenho um som que poderia ter sido um grunhido. Ou mais um grito. E a pessoa me largou. Não conseguiria viver com aquilo. Não conseguia suportar aquilo. Não conseguia respirar. Havia mãos. Mãos desconhecidas no pescoço de Rhys. Tocando. Avancei contra elas. Mas alguém me segurou. Ele está vendo se algo pode ser feito. Disse Mor. A voz rouca. Ele. Ele. Tessan. Grão Senhor da Crepuscular. E da cura. Avancei de novo. Para implorar. Suplicar. Mas ele sacudiu a cabeça. Para Mor. Para os outros. Tarquinha estava aqui. Hélion. Ofegante. E arrasado. Ele. Disse Hélion. Rouco. E então sacudiu a cabeça. Fechando os olhos. É claro que fez. Afirmou Grão Senhor. Mas para si mesmo. Por favor. Implorei. Eu não tinha certeza de com quem estava falando. Meus dedos rasparam. A armadura de Rhys. Tentando chegar ao coração abaixo. O caldeirão. Talvez o caldeirão. Eu não conhecia aqueles feitiços. Como coloca Rhys dentro. E me certificar de que ele voltasse. Mãos envolveram as minhas. Estavam ensanguentadas e cortadas. Mas foram gentis. Tentei me desvencilhar. Mas elas seguraram firme. Quando Tarquinha se ajoelhou ao meu lado. Disse. Sinto muito. Foram aquelas duas palavras que me destruíram. Destruíram de uma forma que eu nem sabia ser possível. O rompimento de cada fio e controle. Fique com Grão Senhor. O último aviso do Suriel. Fique. E viva para ver tudo se acertar. Uma mentira. Uma mentira. Como Rhys mentira para mim. Fique com Grão Senhor. Fique. Pois ali. Os detalhes rasgados do laço de parceria. Flutuando em um vento fantasma dentro de mim. Eu os agarrei. Puxei. Como se Rhys fosse responder. Fique. 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 Eu me agarrei àqueles detalhes e resquícios. Agarrando o vazio que esteitava além. Fique. Ergui o rosto para Tarquim. E exibi os dentes. Olhei para Elion. E teçam. E beram em calaias. Vivienne chorava ao seu lado. Tragam-no de volta. Grunhi. Rostos inexpressivos. Tragam-no de volta. Gritei com eles. Nada. Vocês fizeram isso por mim. Falei. Respirando com dificuldade. Agora façam por ele. Você era humana. Explicou Elion com cautela. Não é igual. Não importa. Façam. Quando eles não se moveram. Reuni os resquícios de meu poder. Preparando-me para invadir. As mentes dos grãos senhores e obrigá-los. Sem me importar com que regras ou leis quebrasse. Não me importaria. Apenas se... Tarquim avançou. Estendeu a mão devagar em minha direção. Pelo que ele deu. Falou Tarquim baixinho. Hoje e por muitos anos antes. E... Quando aquela semente de luz surgiu na palma de sua mão. Comecei a chorar de novo. Observei a semente cair no pescoço exposto de Reese. E sumir dentro da pele. Um eco de luz se incendiou uma vez. Elion deu um passo adiante. Aquela semente de luz na mão estremeceu quando caiu na pele de Reese. Depois Colise e Thyssen. Até que Beryon estava de pele. Mor sacou a espada. E a levou ao pescoço do grão senhor da autunnal. Ele se sobressaltou. Não vira Mor se mover. Não me importaria em causar mais uma morte hoje. Disse ela. Beryon lançou um olhar maldoso a Mor. Mas empurrou a espada e caminhou para frente. Ele praticamente atirou aquela faísca de luz em Reese. Não me importei com isso também. Não conheci o feitiço. O poder de onde vinha. Mas eu era a grã senhora. Estendi a palma da mão. Desejando que aquela faísca de vida surgisse. Nada aconteceu. Respirei para me controlar. Lembrando qual era a aparência. Diga-me como. Grunhei. Para ninguém. Thyssen torciu. E deu um passo adiante. Explicando o núcleo de poder exaustivamente. E não me importei. Mas ouvi. Até que. Ali. Pequeno como uma semente de girassol. Surgiu em minha palma. Um pouco de mim. Minha vida. Eu a coloquei com carinho no pescoço encrustado de sangue de Reese. E percebi. No momento que ele surgiu. O que estava faltando. Talinha estava parado ali. Conjurado pela morte. De outro grão senhor. Ou por um dos demais ao meu redor. Estava coberto de lama e sangue. O novo boudre é quase vazio. Talinha estudou Reese sem vida. Diante de mim. Estudou todos nós. Com as palmas ainda estendidas. Não havia bondade em seu rosto. Nenhuma misericórdia. Por favor. Foi tudo que eu disse a ele. Então. Talinha olhou para nós. Meu parceiro e eu. O rosto não mudou. Por favor. Chorei. Eu. Eu darei qualquer coisa a você. Algo mudou em seus olhos ao ouvir isso. Mas não bondade. Nenhuma emoção. Apoiei a cabeça no peito de Reese sem. Ouvindo em busca de alguma batida do coração através daquela armadura. Qualquer coisa. Sussurrei. Para ninguém é especial. Qualquer coisa. Passos estalaram no chão rochoso. Eu me preparei. Para mais um par de mãos. Que tentariam me puxar para longe. E enterrei os dedos com mais força. Os passos permaneceram atrás de mim por tempo suficiente para me fazer olhar. Talinha estava ali. Me olhando do alto. Aqueles olhos verdes. Mergulhados em alguma emoção que eu não conseguia reconhecer. Seja feliz, Feire. Disse ele baixinho. E soltou aquela última semente de luz em Rhysand. Eu não tinha testemunhado quando fora feito comigo. Então, tudo o que fiz foi segurá-lo. Seu corpo. Os detalhes daquele laço. Fique. Implorei. Fique. Luz brilhou, além de minhas pálpebras fechadas. Fique. E no silêncio, comecei a contar a ele. Sobre aquela primeira noite em que o vira. Quando ouvi aquela voz me chamando para as colinas. Quando não consegui resistir aos chamados. E agora? Agora me perguntava se eu teria ouvido me chamar no Calumai. Se for a voz de Rhys que me levar até lá naquela noite. Eu contei como me apaixonei por ele. Cada olhar e bilhete passado. E risada que Rhys provocara em mim. Contei a ele sobre tudo o que tínhamos feito. E o que significara para mim. E tudo o que eu ainda queria fazer. Toda a vida que ainda restava diante de nós. E em troca, um estampido soou. Abri os olhos. Outro estampido. E então, seu peito inflou. Erguendo minha cabeça. Não consegui me mover. Não consegui respirar. A mão de alguém roçou em minhas costas. Então, Rhys gemeu. Se estamos todos aqui. Ou as coisas deram muito, muito errado. Ou muito certo. A risada falhada de Cassian saiu de dentro do general. Não consegui erguer a cabeça. Não consegui fazer nada além de abraçá-lo. Aproveitando cada batida do coração e fôlego. E o tremor de sua voz quando Rhys disse rouco. Vocês ficarão felizes em saber. Meu poder ainda é o mesmo. Nenhum roubo. Você sabe mesmo fazer uma entrada. Cantarulou Elion. Ou eu deveria dizer saída. Você é terrível. Disparou Viviane. Isso não é nem remotamente engraçado. Não ouvi mais o que ela disse. Rhys sentou. Me erguendo de cima dele. Então, afastou os cabelos que se agarravam a minhas bochechas úmidas. Fique com o grão, senhor. Murmurou ele. Eu não acreditei. Até olhar para aquele rosto. Aqueles olhos salpicados de estrelas. Não me deixei acreditar. Que não passava de alguma ilusão. É real. Disse Rhys, beijando minha testa. E... Tem outra surpresa. Ele apontou com a mão cicatrizada para o caldeirão. Alguém pesca em nossa querida Erin antes que ela pegue em resfriada? Varian se virou para nós. Mas Murmur corria até o caldeirão. E o seu grito quando colocou a mão para dentro. Como? Sosserrei. Azriel e Varian estavam lá. Ajudando Murmur a puxar uma forma encharcada para fora da água escura. Seu peito subia e descia. As feições eram iguais, mas... Ela estava lá. Disse Rhys. Quando o caldeirão estava se fechando. Indo para onde quer que vamos. Erin cuspiu água. Vomitou no chão rochoso. Murmur lhe bateu nas costas. Acalmando Erin durante tudo. Então, estendi a mão. Prosseguiu Rhys. Em voz baixa. Para ver se ela queria voltar. E... Quando Erin abriu os olhos. Quando Varian soltou um ruído engasgado de alívio e alegria. Eu soube. Do que ela abrir a mão para voltar. Grão feérica. E apenas isso. Pois os olhos prateados estavam sólidos. Não se moviam. Nada de fumaça. Nem nenhuma névoa queimando ali. Uma vida normal. Sem rastro. Dos poderes à vista. E quando Erin sorriu para mim. Eu me perguntei se teria sido seu último presente. Se tudo. Se tudo for um presente. Não se envolvent. Precisamos. Ouçam. Obrigado.